Essa é a sorte da cor, é a sorte da cor, vamos no dia sim! Chorar, você e me senhora, eu me chego achando, mas eu tô aqui pra te pedir perdão! Do tempo sem direção, quase assim que nos levou, só fizemos agora, amor! Mas eu conheci a vida do que pra mudar, chorar não vou te arrucar, o tempo no bate na madeira, porque ninguém me encargue a ficar, seu óbvio e seu mará! Esse é o ponto recentes, projetinho e provocante, é o que vive mais crescer na mão! Me dou de batir na madeira, eu diria de brincadeira Não falo aqui de se pagar Esse é o povo, esse é o desprezente O povo, 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 o povo! Seu título ao goteiro, esse é oめ a pedido, seu favor, o povo, 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 os homens! Abertura Obrigado.